Atende a porta, atende a porta, atende a porta! Atende a porta, atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta. Atende a porta, atende a porta. Para mim, eu sou, eu teito por dentro do rídeo. Quando você é cultivador, você se rave, você se rave. Você se rave, você se rave. Para mim, eu venho, eu vou pintar um�e para ficar cantidad e como eu falo. Como eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu venho na rua, in vez. Nunca me vesti. Eu fiz 10 couteus, 20 couteus para pincelar o manioc. Eu fiz 3,30 paniers. É por isso que você me vê sair daqui do rio. Eu fui ministro de Mujaka Tatu. Eu fui ministro durante 3 anos. Eu vi meu presidente de Mujaka Tatu uma única vez. Eu vi meu presidente de Mujaka Tatu. Eu não posso mancar 3, 4, 5 vezes. Quando eu estava dentro do rio. Eu vi o presidente que morreu três vezes por semana. Que devo fazer agora? Que devo fazer? Quando eu estou comemorando? Cheio, isso foi demolido. Quando eu estou comemorando? Cheio, isso foi demolido. Vila, o sangue foi demolido. O pão de sangue foi destruído. O pão de rôningu foi destruído. Múmba da Mujaka foi demolido. As casas de Mujaka foram destruídas. Múmba da Mujaka foi destruído. As inondações foram destruídas. Múmba da Mujaka foi destruído. Múmba da Mujaka foi destruído. Você tentou comemorar uma mulher sem maris. Múmba da Mujaka foi destruído. Múmba da Mujaka foi destruído. Bom dia, bom dia mais uma vez. Eu disse que eu estava ali. Eu me levou para o FCC aqui. Eu estava aqui porque eu fiz a campanha para o Chadari. Ele morreu de deputados. Ele não me apelou dentro da reunião. Ele fez a retratação sem eu. Est-ce que eu sou um crente? Eu disse isso. Eu disse que eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Se nós entendermos que todos vão sair para proteger o país, a paz virá. Se há alguns que aceitam e outros que refusem, o Estado saurá o que fará. Há alguns que eu vi, mesmo quando nós temos recebido o grupo de Banyomreng à Bukavu, eu não estava lá. Quando eles estão entrados, eles estão começando com o nome de Bukavu, eles começaram com o nome de Bukavu, eles não falam com vocês. Banyomreng, nós os consideramos como Congolais, a parte inteira. Eu digo que eles foram vice-presidente da República, eles são membros do governo, eles são Congolais, eles votam os candidatos da República, como candidatos deputados, nacionais, provinciais. Eles vão votar as eleições locais, municipais e urbana. E essa questão diz que nós queremos transformar Minembo em comuns rurales. Kiliba também será comuns rurales. Sangue também será comuns rurales. Louvongu será comuns rurales. Baraka será uma cidade. Fizi será uma comuns rurales. E se Minembo é comuns rurales, quem vai se transformar em província? Vamos transformar em república, na República do Congo. D'ailleurs, quem é majoritário à Minembo? São os babembe, não? São os babembe. Eles não são majoritários. São os babembe que são majoritários. Suivi, certamente, de Bafudiru, de Banyamoleng, e outros. Pensamos à l'intégration culturelle. Pensamos à l'intégration sociale. Nós iremos mais longe. Mes conflitos de Bijombo. Les conflitos de Bijombo entre os chefes de groupement. Il faut transformar essa entidade de Bijombo-ci em comuns rurales. S'il me permitisse de proposer, eu o faria. Porque há algumas coisas que vivem. Mas há algumas mais... Se é, nos conflitos que houve depois. Se é, nos conflitos de Bijombo, no Brasil, no Brasil, no Brasil. E, nos conflitos, no Brasilia. Também. Se é, nos conflitos... Se é, nos conflitos... Mas há algumas vezes. Eu me disse que a reforma a operado E que mais tarde, a República do Congo Aura 30, 40, 50 provinces Nós arriveramos Então, a vontade de se tornar uma futura province Como chefe de Deus Ouvira Porque, eu digo, aqui, eu conheço o Congo Como disse meu amigo Toma Lwaka A province da Mongala Chefe de Deus Não tem que 3 territórios Mas o sul que voa encore 9 territórios Então, o depiecerá mesmo o sul que voa 3 territórios, 3 territórios, 3 territórios Mas nós arriveramos Progressivamente Os Estados Unidos, 51 Etats